Olá, galera! Tudo bom? Hoje a gente vai fazer flor rosinhas com cartela de ovo, tá? Papelão, aquele papelãozinho do ovo. Então, eu fiz azul e vermelho pra um projetinho que eu já tenho aqui, tá? Que é desse vasinho aqui, que vai ficar de lembrancinha em cima de uma mesa de aniversário. Mas que esse vasinho aqui, ele só vai semana que vem, tá? Porque eu tenho que esperar passar a festa pra poder mostrar pra vocês. Então, o projeto hoje mais é só as florzinhas. E olha como ficaram lindas. É só tinta guache e caixa de uvo, tá? Você pode aplicar no que você quiser, tá? Sua criatividade que vai mandar. Então, é isso aí, pessoal. Então, agora fiquem com o vídeo. Então, vamos lá, galera. Olha, ó, pra gente fazer as nossas rosinhas, essa daqui eu já tenho o projeto, já sei o que eu vou fazer com elas. Vamos lá, então. Primeira coisa que a gente vai fazer é ter a nossa caixa de ovo, né? Aqui eu já dei um diminuído dela pra não ficar muito grande pra vocês. Então, você vai pegar a caixa de ovo e vai separar todos os gominhos, né? E essa caixa de ovo, nós vamos usar ela de duas formas. A primeira forma, ó, você vai pegar aqui nesses linhas dela e vai cortar até o círculo dela. Só até o círculo. Eu vou fazer uma só pra dar o exemplo pra vocês. Ó, e ele vai ficar assim. Feito isso, a gente vem arredondando essas pontas. Ó. Arredondando todas essas pontas. Não precisa ficar igualzinhas, tá? A gente pinta. Quanto que nós vamos precisar para cada florzinha dessa? Pensando que é uma flor pequena. A gente vai precisar... De duas. Deixa eu só... Deixa eu só... Pera aí, cadê? Ó. Vamos precisar de duas pra cada florzinha. Uma... A gente vai tirar... E a outra nós vamos usar... Dois. Assim. Cada florzinha dessa... São essas pétalazinhas. O que que eu fiz? Eu pintei... Tudo com tinta guache. Tinta guache mesmo. Normal. Essa tintinha, baratinha. Tá? Se você der duas de mão... Fica mais legal. Eu dei uma só, tá? Porque como eu vou fazer muitas... Eu decabei dando uma de mão só. Mas se você quiser dar duas de mão... Pra você fazer... Ela pintar com tinta spray... É legal você montar elas primeiro... Pra depois pintar com tinta spray. Então vamos lá. Ó. Tirar essa aqui que tá saindo. Já vou usar aqui do jeitinho que eu mostrei pra vocês. O que que a gente vai fazer? Essa primeira... A gente vai vir... E vai enrolar ela. Ó. A gente vai enrolar ela... E vai tirar essa basezinha dela aqui, ó. A segunda, nós vai vir aqui... Com uma caneta, alguma coisa... E vai tombar essa parte pro lado de fora. Bem assim, ó. Tá vendo? Eu vou colar ela toda com cola quente. Então eu vou vim com a cola quente... E vou pôr aqui no meu olhinho. Vou vim com essa basezinha... Colocar aqui e fechar ela. Ó. Tá vendo? Ó. Fechei. Vou vim com essa aqui e vou dobrar... As quatro pétalas também pra trás. Então eu pintei elas todas com guache... E deixei secar. Pintei dos dois lados, tá? Ó. Vai ficar assim. O que que eu vou fazer? Eu vou vim também... Com a nossa cola quente... Colocar aqui no meio. Vim com a nossa seclazinha. Vou pôr ela aqui no meio... E vou... Fechar. Fechar. Você viu que eu pus bastante cola, né? Bastante cola eu pus... Justamente pra secar as laterais, tá? Se você soltar e ver que alguma lateral abriu... Você vem com a cola quente e põe mais um pouquinho naquela lateral que abriu. Tá? Ó. Tá vendo? E eu vou fazer isso também nas vermelhas. Ó. Também pintei dos dois lados. Também vou usar... O meio. Ó. Vou vir. Enrolar ela. Ó. Pra fazer o miolinho. Colocar a pontinha. Ah. Esqueci de virar aqui, ó. Mas não tem problema, ó. Vou põe aqui e agora eu viro, ó. Também vou vim com a cola aqui no centro dessa aqui. Que também esqueci de enrolar, mas depois eu enrolo. Ó. Deixa eu ver. Se não dá pra segurar aqui embaixo. Ó. Se você quiser pôr mais pétalas... Fica a seu critério. Eu acho que assim já fica muito bonitinho, ó. Se você for pintar com tinta spray, primeiro você monta ela. Depois você vem com a tinta spray e vai ser mais fácil, tá? Que aí ele vai ficar com o acabamento mais perfeitinho. Agora, se você for pintar com pincel, igual pintei, aí é legal você pintar todas primeiro e depois montar. Tá bom? É dica. Ó. Aí aqui, a aplicação é onde vocês quiserem, tá? Se vocês quiserem aplicar em espelho, em quadro, fazer um quadrinho, é... A aplicação é o que vocês quiserem, que a imaginação de vocês mandaram. Ó. Depois eu venho aqui com a cepelazinha, ela não tá muito... Bem seca, ó. Mas eu pintei dos dois lados. E aí eu vou vim com a cola quente, bastante cola quente. Vou vim com a cepel com o nosso coisinho e vou pôr, ó. Essa pedazinha precisa... Basicamente dá mais um pouquinho. E vai ficar assim, ó. Tá vendo? Aí aqui você faz o que você quiser a partir de aqui, tá? Eu vou dar um exemplo que eu vou fazer. Eu vou... Pegar um canudinho. Porque eu vou fazer mini vasinhos pra uma festa. Então, eu vou usar ela. Ó. Vou vim com a nossa... Cola... Com a nossa... Eu não vou até o fim, porque eu vou deixar... Essa parte aqui pra colar dentro do vasinho. Que é meu primeiro teste. Eu vou ter que... Diminuir aqui e colar só aqui assim mesmo, ó. Vou pedir aos céus que ele grude, né? Ó. Só assim mesmo. E vou deixar secar, tá vendo? É que eu tombei pra vocês... Ó. E vou deixar secar essa colinha aqui. Cola quente, seca no instantinho. Por ali, deixa ela bem quietinha pra ela secar. Enquanto isso, eu mostro as péplas pra vocês como que eu fiz. Ó. Eu vim com... Nosso... Deixei o redondo. Eu só fiz mesmo assim, ó. Ó. Tipo... Quatro... Céculãzinha, ó. Não precisa tá igual, porque... A planta não é igual mesmo. vim com uma superfície que foi o que eu fiz em todas elas, tá? inclusive nas folhas pra pintar eu fiz assim eu vim com a tintinha guache e pintei pus o dedinho aqui por isso ignorem o dedo verde tá? virei do outro lado pintei e deixei secar e assim eu fiz também com as folhinhas, tá? vocês podem perceber quando eu falo ah, essa daqui tá diferente é que o fundo dela, a cor ficou diferente porque acabou a minha tinta vermelha eu peguei e passei rosa na parte traseira mas é basicamente é isso então é isso aí pessoal aí daqui agora vocês podem fazer quadrinhos pegar um porta-retrato e colar um monte de florzinha assim, fica lindo ou você fazer a borda de um espelho também vai ficar muito bonito então a partir daqui a criatividade de vocês tá? lembrando que você pode pintar com qualquer tinta essa daqui eu pintei com tinta guache mas você pode usar tinta de tecido pode usar tinta latex pode usar tinta spray a tinta que você quiser, tá? e ó, aqui ó tá vendo? ela já endureceu ó, ela ficou meio amassadinha porque eu apertei ela é isso aí ela é que ela vai ficar eu vou fazer um guazinho e elas vão ficar em um guazinho assim pra decorar uma mesa então eu vou pôr ela em guazinho depois eu mostro pra vocês quando eu for terminar a lembrancinha de mesa eu mostro pra vocês como é que vai ficar, tá? então é isso aí pessoal espero que vocês tenham gostado nesse vídeo foi só a flor na próxima vez eu mostro o vaso, tá bom? deixa o seu joinha beijo até a próxima fui